Música Olá pra você que acompanha o SBT Notícias pela internet. Depois de uma semana com as atividades paralisadas, algumas agências bancárias começaram a atender o público nessa manhã. Ainda hoje a categoria deve se reunir para discutir as propostas dos empresários. Se houver acordo, a greve pode encerrar nesta quinta-feira. A greve já dura uma semana. Os clientes mais prejudicados são os do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, que tiveram 100% das atividades paralisadas. Qual é o filho de Deus que tem conta aqui que não sente? Eu tenho conta no Banco do Brasil há mais de 40 anos. Chegou hoje para a situação dessa. Mas hoje, algumas agências da Avenida de Jamabatista voltaram a funcionar. A senhora chegou hoje aqui, está funcionando o serviço? Está funcionando, ontem não estava. E agora? Está funcionando normal. Melhorou? Melhorou, graças a Deus. Os trabalhadores exigem reajuste salarial de 10,25% e mais 5% de aumento real por reposições e perdas. Na tarde de hoje, está prevista uma assembleia entre os grevistas e empresários para discutir as propostas. Vamos tentar buscar ainda negociação para melhorar a proposta. Porque além dos índices econômicos, nós tínhamos reivindicações outras, como reivindicações sociais, sindicais. E o mote maior que era a contratação de mais bancários para que a gente pudesse ter realmente as condições de atender com dignidade. Se houver acordo, a paralisação termina amanhã. Cerca de 1.400 bancários aderiram ao movimento. Com isso, 65% das agências em Manaus ficaram fechadas. Alguns postos de combustíveis da capital já estão sem gasolina por causa da vazante. E para piorar a situação, os trabalhadores da Petrobras fizeram hoje uma greve de advertência. O movimento deve durar 24 horas. Funcionários da refinaria de Manaus, dos terminais e dutos da Petrobras pedem reajuste de 16%, participação nos lucros, um plano de cargos e salários e melhores condições de trabalho. Eles devem analisar uma proposta da empresa até sexta-feira. E caso não aceitem, podem entrar em greve geral. Segundo a categoria, a paralisação de hoje não deve afetar a produção de combustíveis. Baixar livros pela internet é um hábito que está ficando cada dia mais comum. O problema é que a pirataria prejudica tanto as vendas das editoras quanto a carreira do escritor. Para os donos de livrarias, os downloads dos livros têm duas vertentes. Uma positiva e uma negativa. Um é que faz com que aumente o universo de leitores. Agora, de compradores, diminui. Faz com que a livraria venda menos e, consequentemente, faz com que as editoras produzam menos. Todos os dias, vários livros são baixados gratuitamente pela internet. O problema é que a maioria tem direitos autorais que não são concedidos ao escritor. Com isso, as vendas caem e o profissional da escrita fica desestimulado. Nós precisamos assegurar os direitos autorais. Porque, da mesma maneira que o médico precisa sobreviver do seu trabalho, o trabalho do escritor é escrever. Então, é legítimo, é justo que ele receba pelo seu trabalho. Combater a pirataria dos livros na internet é um desafio. Só no ano passado, foram retirados quase 50 mil links com cópias não autorizadas. Há quem tente justificar os downloads indevidos, acusando os preços altos. As pessoas, de um modo geral, não acham que seja caro comprar tênis da moda, roupa da moda, coisas que apenas vão ornamentar o corpo. Por que o que ornamenta o espírito é caro? Então, eu penso que é uma questão de prioridade. O pequeno João, de apenas 6 anos, já sabe o lugar certo para fazer as leituras. Quando tua mãe não te acha na escola, onde é que você fica? Claro que eu fico na biblioteca. Fica lendo lá. Você vai ver ainda nesta edição o estado de saúde da grávida que teve a barriga cortada e o bebê retirado à força por uma mulher. E já no próximo bloco, descaso com a população. Pelo menos 10 escolas da rede municipal de ensino estão em reforma e muitos estudantes ainda nem começaram a estudar. Agora em Manaus, 1 hora e 5 minutos. Nós voltamos já. Tchau. Tchau.